Olá, pré-dois! Tudo bem? Voltei para mais uma atividade. E essa atividade somando com os desenhos. É a da folhinha número 12. Nome completo e a data. Vamos fazer de conta que aqui eu tenho três moranguinhos, mas são um pouco de pedacinhos de coisinhas que eu tenho na minha casa. Então, três. E aqui eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro, mais três. Com quantos eu fiquei? Para dois? Vamos juntar e contar tudo? Isso. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Com o meu lápis de escrever, eu vou colocar aqui. Eu tinha três moranguinhos, juntei com mais quatro moranguinhos. Eu fiquei com sete moranguinhos. Muito bem, Tia Ana. E aqui? Eu tenho dois abacaxis. Dois. Opa! Tá caindo. Juntei com mais três. Quantos eu fiquei? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Eu vou colocar os cinco aqui. Vou continuar a minha atividade aqui na minha casa com muito capricho um, três, quatro, cinco. E vocês continuem aí. Já, já eu volto. Tchau.